Fortaleza, capital do Ceará Você ouve Web Rádio Rocha Eterna Abençoando o planeta com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo Web Rádio Rocha Eterna Antes de tudo, pois exordo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, a partir dos versículos do 1 até o 3. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e vinda a bondade, nesse momento, Senhor, estamos iniciando mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que vai ficar conosco até às 10 da manhã e que vai estar acompanhando conosco o nosso programa todo especial, onde nosso amado ouvinte, rádio ouvinte, vai interagir conosco através do WhatsApp aqui da Web Rádio Rocha Eterna. Bem, está o ano de nós, cerramos o nosso sobrinho nessa tua santa e pedida luz. É o que tudo já te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para tu sempre. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus, meus amados e queridos irmãos. Para nós levarmos um dia de muita alegria, estamos aqui apresentando, é sim, apresentando mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Hoje, todo especial. Daí você me pergunta, você está no estúdio diferente, irmão Fernando? Sim, estou no estúdio diferente porque estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Rocha Eterna, onde vamos apresentar daqui mesmo o nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. É hoje dia 5 de agosto de 2021, mais um dia que fez o Senhor por isso, regozijemos-nos e nos alegremos sempre do Senhor. E para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. E para você que vai chegando esse momento, se possível, for meu querido e minha querida, vai compartilhando para a glória de Deus e ficando conosco até as 10 da manhã. Vem com a gente que o nosso programa está só começando! Muito bem, queridos. Vamos agora destacar o que nós teremos hoje no nosso programa de hoje. No primeiro bloco, no quadro Saudade Não Tem Idade, vamos recordar seis belíssimas canções que marcaram a época e que marcam também a minha e a sua vida. Também teremos a nossa primeira reflexão do dia, abrindo já o nosso programa Melodias Inesquecíveis, com um tema que você vai gostar bastante, com o nosso querido pastor José Gomes Moreno. É, com o nosso querido pastor José Gomes Moreno, trazendo para nós uma belíssima reflexão da Palavra de Deus. E também teremos a mensagem de aniversário do Corpo de Parabéns, parabenizando os aniversariantes de hoje. E também teremos também a nossa segunda mensagem bíblica, com o nosso querido pastor Abia Zé Rosa, trazendo para nós uma mensagem da Palavra de Deus. E também nós vamos ter a sua participação pelo WhatsApp aqui da Web Rádio Rocha Eterna. Você pode mandar sua participação pelo WhatsApp da Web Rádio Rocha Eterna, através do número que eu vou dizer para você a partir de agora. 989905876. Vou repetir. 989905876. Vamos chegando, porque o nosso programa está só começando! Muito bem, queridos, agora são exatamente 8 horas, mais 4 minutinhos. Vamos agora para o nosso quadro Saudade Não Tem Idade, onde vamos recordar 6 belíssimas canções que marcaram a época e que marcam também a minha e a sua vida. Vamos para o quadro Saudade Não Tem Idade! Muito bem, queridos, agora são 8 horas, mais 5 minutinhos. Você agora está no quadro Saudade Não Tem Idade de hoje e vamos ouvir a primeira canção de hoje, que tem por título Santo, Santo, gravada pela nossa querida cantora Eula Paula. Vamos de louvor e voltamos já já! E seja muito bem-vindo, que o nosso programa está só começando! Vem com a gente, que o nosso programa está só começando! Vamos de louvor e voltamos já já! Vem com a gente! Vem com a gente! O que é isso? O o que você começa! Tambora, um cérebro. Então eu vou levaria o martelo. Só, 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 só. Tudo isso. Só, 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 só. Só, 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 só. Tudo isso. Jesus Cristo é o imógeno dos corpos Ele é o Pai, Ele é o verdadeiro, Ele é Rei Jesus Cristo é o imógeno dos corpos Ele é o Pai, Ele é o Pai, Ele é o Vida, Ele é Rei Pelo caminho a verdadeira, ninguém vem o Pai a morrer por Jesus Pelo caminho a verdadeira, ninguém vem o Pai, Ele é o Pai, Ele é o Pai Ele é o Pai, Ele é o Pai, Ele é o Pai, Ele é o Pai, Ele é o Pai Poi, Poi, Ele é o Pai, 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 Ele Sino Cristo é o que nos protege tudo o seu amor Ele é o Mó, Ele é o Médano, Ele é rei Sino Cristo é o que nos protege tudo o seu amor Ele é o Mó, Ele é o Médano, Ele é rei Ele é o caminho, abençoe a vida, ninguém diz o mais, amor é por Jesus. Ele é o caminho, abençoe a vida, ninguém diz o mais, amor é por Jesus. Ele é o caminho, abençoe a vida, ninguém diz o mais, amor é por Jesus. Ele é o caminho, abençoe a vida, ninguém diz o mais, amor é por Jesus. Só, 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 grosso. Muito bem queridos, vocês acabaram de ouvir esta belíssima canção com a nossa querida cantora Eula Paula, interpretando a canção Santo Santo. Abrindo já de início aqui o quadro, saudade não tem idade. E já vejo aqui a nossa querida Jeanne Góes, que já está ligadinho conosco, está dizendo aqui a paz do Senhor. Bom dia, bom dia para você também Jeanne, que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Eu quero aqui, eu quero aqui chegar até Campinas, é, até Campinas tem a nossa querida Cláudia Gil e também a sua prima, a cantora Márcia Madeira. Bom dia para vocês, minhas queridas Cláudia Gil e também a nossa querida cantora Márcia Madeira, que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente em nome de Jesus. Eu quero chegar até o Paraná, é, até o Paraná tem a nossa querida cantora Baianinha. Bom dia, bom dia para você Baianinha, que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Eu quero, e também eu quero mandar um abraço todo especial na parte de Cristo também para as minhas queridas cantoras Angelita Leal e também a nossa querida cantora Maura Freida, sempre ligadinho conosco aqui no nosso programa Nacional de Produções. Bom dia para vocês, minhas queridas, que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Daqui a pouco eu mandarei mais saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco em nossa programação. Tem aqui a Produções, só que agora é diretamente aqui dos estúdios aqui da Web Rádio Hoje Eterna, na qual eu agradeço aqui a presença ilustre, a presença ilustre aqui da minha mãe, irmã Luísa, que já está ligadinha aqui conosco e que também vai dar uma saudação a todos vocês que estão ligadinhos aqui conosco. Bom dia, mãe! Bom dia, meu amor! Todo amor se abençoe você ricamente. Muito obrigado, mãe, pela sua participação. Que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente em sua vida em nome de Jesus. Vamos prosseguindo com mais louvores aqui no quadro Saudades Não Tem Idade de hoje. Vamos ouvir agora o nosso querido cantor Maurão interpretando a canção Sol da Vida. Que o Sol da Vida, nesta manhã, possa raiar sobre sua vida em nome de Jesus. Vamos de louvão e voltamos já já! Muito bem! Deixa eu interromper aqui este abençoado programa. Nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Eu disse pra você que o programa ia ser diferente. O programa ia ser diferente. Então, vamos aqui, assumindo aqui a posição de presidente da Web Rádio Mocheteira para parabenizar você, Fernando Aires, pela passagem do seu aniversário. Que Deus abençoe. Hoje nós temos aqui uma programação para apresentar durante a programação Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Temos muitos depoimentos aqui, áudios para parabenizar você. E nós vamos começar. Vamos começar ouvindo o primeiro áudio. Primeiramente, o pastor Ezequiel Celari e a sua esposa, Fraina Celari. O que eles têm a falar aí para você neste dia tão abençoado. Vamos ouvir. Meu querido amigo, Fernandinho Arres, de Fortaleza, no Ceará. Grande comunicador da FA Produções. Aqui fala o pastor Ezequiel Celari. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo companheiro, ouvinte, amigo, que você também é da Rádio Prisma SP. Nós estamos muito felizes com esta data que você está cumprindo mais um aniversário. Que Deus abençoe a sua vida e que tenha muitos anos de paz, bênçãos e felicidade. Aqui é a pastora Fraina, da Rádio Prisma SP. Está na Prisma? Está legal! Feliz aniversário, Fernandinho. Deus que te abençoe mil felicidades. Muito obrigado, pastor Ezequiel Celari e pastora Fraina, por essa belíssima homenagem à minha pessoa. Que Deus continue e os abençoe ricamente e poderosamente a vida de vocês. Em nome de Jesus. E tem mais áudios aqui. Nós vamos ouvir com muito prazer aqui na Web Rádio. Hoje é até mais antes, mas já já vamos ouvir mais áudios. Vamos ouvir o louvor que você anunciou. Daqui a pouco a gente ouça outro áudio. Qual é o próximo? O próximo é com o cantor Maurão, Sol da Vida. Vamos ouvir. Para a glória de Deus. A glória de Deus. Tudo ele é, tudo ele é, tudo ele é, tudo ele é, tudo ele é. Ele é a alma que mata a minha serpente, ele é o corpo que mata a minha fome, Ele é a luz que ilumina a minha vida, ele é a porta da esperança para mim, Ele é o caminho que vai levar o céu, é a verdade que vence a mentira, Ele é a vida que vence toda morte, ele é Jesus que morreu nos reis, Solta a vida em mim é, é Jesus de Nazaré. Solta a vida em mim é, é Jesus de Nazaré. Solta a vida, solta a vida, solta a vida, solta a vida. Solta a vida em mim é, tudo ele 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 é É a vida que recebe toda morte Ele é Jesus, o rei dos reis Solta a vida, ele é É Jesus de Nazaré Solta a vida, ele é É Jesus de Nazaré Solta a vida, solta a vida Solta a vida, solta a vida Solta a vida Eita maravilha de Deus, meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir esse belíssimo hino com o nosso querido cantor Maurão Interpretando a canção Sol da Vida Dando ainda continuidade com o nosso quadro Saudades Não Tem Idade Aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Pra você que vai chegar nesse momento Você está no nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Pra você que vai chegando nesse momento Se possível, meu querido e minha querida Vai compartilhando para a glória de Deus E ficando conosco até as dez da manhã E vamos ouvir mais áudios aí de mais gente Parabenizando a minha pessoa Nesse momento aqui No nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Vamos ver as legendas aqui Que estão passando rapidinho Jurema de Souza Também está ligadinho conosco E o pastor Eduardo Campos Ele diz Bom dia, Wilter A paz do Senhor Jesus Já mandei o áudio Tá certo Vamos já ouvir Bom dia, Wilter E a paz do Senhor Jesus Cristo Ah, já fui livre Deixa eu ver quem está mais por aqui Francisco Roberto Ele diz A paz do Senhor Minha irmã É... A cantora Márcia Madeira diz Parabéns, meu amigo Fernando Aires Desejo muitos anos de vida Muita saúde E muita vitória Em Cristo Jesus Receba o meu abraço E o meu carinho Amém, minha querida Que eu tenho a Márcia Madeira Que Deus continue te abençoando Ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus E a Cláudia Gil Diz o seguinte Bom dia A paz do Senhor Jurema Mandando a paz do Senhor Para Jurema Também a Maria Baiana Eita glória Cheguei chegando E também Já compartilhando Olha aí Que Deus continue te abençoando Ricamente Minha querida cantora Maria Baiana Maria Baiana Continua assim Claro Chegue chegando E também compartilhando A Laís Moura Diz a paz A todos Amigos Francisco Roberto Jurema de Souza Eduardo Campos Isaac Ferreira da Silva A Maria Baiana Continua Bom dia Trio abençoado Marcos Rego Ele diz Bom dia Na paz de Cristo Parabéns Que Jesus te abençoe E sejam muitos anos Na presença de Deus E para a adoração de Deus E sua edificação Deixo o louvor Te agradeço Com a Débora E a Leia Olha aí Muito obrigado Meu querido Marcos Rego Que Deus continue Te abençoando E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus E olha aí Que quer estar ligado Conosco também O nosso querido Bruno França De Horizonte Está sendo aqui Parabéns Parabéns Felicidades Forte abraço Forte abraço Para você também Meu querido Bruno França Que Deus continue Aniversário Muitas Muitas bênçãos Do Senhor Sobre a sua vida A vida da sua família Que o Senhor continue Fazendo coisas Gloriosas Na sua vida Garoto Que você merece Viu Você merece O Papai do Céu Está só olhando Para você E derramando As bênçãos A unção Sobre você A sua família Aí para nós Gente Está sendo um prazer Imenso E ter a companhia Aqui do Fernando Da sua mãe Do seu papai Não foi possível vir Por motivos Deus sabe Quais são os motivos Então não foi possível Mas está aqui Na nossa residência Nos estúdios Da UAB Rádio Do Ancho Eterna O irmão Fernando A sua mamãe Irmã Nelsinho Que Deus abençoe Todos vocês Com certeza Fernando Ares Com certeza Você vai ouvir Muitas coisas Bonitas ainda Então nos dá Só um pequenininho Tem uma licencinha Viu? A gente que pede licença Para nós colocarmos Alguns áudios Desses amigos Lindos Lindos Olha aí Como é bom gente Como é bom a gente Construir Com material De primeira Viu? Às vezes as pessoas Querem construir Uma casa Querem construir Um comércio De qualquer maneira Mas não é de qualquer maneira Não Viu? Tem que ser um material Excelente E esta construção Que o Fernando Ares Tem feito Na sua vida espiritual Tem conquistado Belíssimas Amizade 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 mesmo De coração Aquelas amizades Que tem amor Compreensão Unção Do Espírito Santo De Deus Que são vocês Ouvinte Aí da Estúdio Estúdio F.A. F.A. Produções Aí que maravilha Então Nós que estamos Fazemos aqui A Web Rádio Noche Eterno Estamos muito Muito alegres Mesmo Por fazer Essa parte Da vida Do Fernando Ares Muito bem Muito bem Vamos ouvir Mais um depoimento Agora vamos ouvir A participação Da Claudinha Gil Lá de São Paulo Vamos ver E para o Paulo E até Para dizer Para o Fernando Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas Felicidades Felicidades Muitos Anos De vida Parabéns Fernandinho Ares Felicidade Meu querido Que Deus continue Abençoando Sua vida E iluminando O seu caminho Quem fala É Cláudia Gil De Campinas Um abraço Querido Muito bem Agora vamos ouvir O que a Median Tem para dizer Para o Fernando Median Nascimento Lá de São Paulo Feliz aniversário Juntos com os seus Muitas felicidades Muitas bênçãos Dos céus Que Deus Respondeça Em vós A sua luz E toda a sua vida Bem feliz Posso estar com Jesus Parabéns Meu querido Fernando Ares Que o Senhor Jesus continue Abençoando A tua vida Com muita paz Com muita alegria Muita felicidade E que esse ano Se repita Por muitos Por muitos e muitos Anos Amém 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 Querida Mídia Nascimento Que o querido Deus abençoe Feliz Aniversário Amém 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 Mídia Nascimento Muito obrigada Cláudia Gil Mídia Nascimento Por ter Parabenizado A minha pessoa Que Deus continue As abençoando Ricamente E poderosmente Em nome de Jesus Daqui a pouco Ouviremos mais Mais participações De todos vocês E vocês estão Ligadinhos aqui Conosco Em nossa Programação Daqui da Web Rádio O XETE Onde estamos apresentando O programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você E olha aí Quem já está ligadinho Conosco Ele Nosso querido Pastor Luiz Carlos Gordói Bom dia Meu querido Pastor Luiz Carlos Que Deus continue Te abençoar ricamente E poderosmente A sua vida Em nome de Jesus E agora vamos ouvir O próximo louvor de hoje Com o nosso querido Pastor Braulio Lima Interpretando a canção O Poder da Oração Vamos de louvor E voltamos já já Com muito mais Para vocês Na Bíblia está escrito Que devemos sempre orar A Bíblia em santidade Que devemos se apresentar A Bíblia também nos diz Que devemos de joar E também nascemos clientes E olharmos para a frente Mas precisamos de amor Jesus Cristo foi ao monte Para com Deus e com Deus Ele fez o sol e o mar Daniel não melhorou Os leões não desagarram Pois é só o povo do Egito E ali abriu o mar Jesus Cristo foi ao monte Para com Deus se consagrar Quarenta dias morrou Ele se joou sem parar Ele falou com seu pai Nunca só me esmerar Sei que ele é santo Pois ele se esforçou tanto Diz que eu posso morrer mal Chorou-se o meu amor O adeus Ele fez o sol parar Daniel também orou Os leões não desagarram Pois é só o povo do Egito E ali abriu o mar De amor e glória Ele criou o rei da glória Grandioso é Jeová Paulistas que nascem na prisão Começaram a orar E a prisão se abriu Eles saíram a pregar Elias também orou Pegou-se a chuva parar Então a chuva parou Depois Elias morou E fez as cruz do amor E fez as cruz do amor Aleluia Chorou-se o meu amor O adeus Ele fez o sol parar Daniel também orou Os leões não desagarram Pois é só o meu amor E ali abriu o mar Chorou-se o meu amor Ele pelo rei da glória Grandioso é Jeová A Bíblia também nos muda O inimigo combater Mas precisa ser fiel Para ele no vencer Para não seres derrotado E precisa tudo fazer Busca Cristo fielmente E não te evitamente Ele luta por você Chorou-se o meu amor O adeus Ele fez o sol parar Daniel também orou Os leões não desagarram Pois é só o meu amor E ali abriu o mar Chorou-se o meu amor Ele pelo rei da glória Grandioso é Jeová Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir Esse belíssimo hino Com o nosso querido pastor Braulio Lima Interpretando a canção O poder da oração Meus amados e queridos irmãos Vamos ler a continuidade aqui Com o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Para você Nosso querido irmão Luiz Carlos Godói Trazendo aqui Ô glória Senhor Jesus linda Ele está aqui Dando aleluia Que Deus continue Te abençoe Meu querido Luiz Carlos Godói Grande abraço Para você E para todo o povo de Deus Que sempre estão Ligadinhos aqui Conosco aqui Em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você E agora Vamos ouvir mais Áudios aqui De nossos amados E queridos irmãos Que sempre estão Ligadinhos aqui Conosco Vamos ouvir agora O áudio da nossa Querida cantora Márcia Madeira Vamos ver o que ela Está dizendo aqui Para nós Aqui No nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Vamos ouvir Aleluia Glória Eu vou ler aqui A legenda Que o povo Estão colocando aqui É A cantora Márcia Madeira Ela compartilhou aqui Com vários Já Ela diz Bom dia Meus amigos Samuel Bueno BTV Rosil De Leão Mídia Nascimento Cantor Salatiel Santos Mery Reis Roberto Souza Márcia Adriana Gobeia Márcia Salat Celari Denise Ávila Rosa José Carvalho Odineia Dias Eduardo Campos De Anigóis E a Laís Moura Diz o seguinte Fernando Para você Parabéns Meu grande amigo Fernando Ares Que Deus te abençoe Que você consiga realizar Todos os seus sonhos E você É uma pessoa Muito especial Amigo A tempo Desde quando Estava no grupo Família Com Jesus No Meio Te admiro Bom dia Maria Baiana Laís Moura Que continua falando E a cantora Márcia Madeira Diz Obrigado Fernandinho Você é muito especial Para todos nós Fernando Ares É Baiana Também fala A rádio Está linda Hoje Digno de um príncipe Chamado Fernando Ares Eita Gostei do príncipe E a Laís Moura Continua Irmã Luísa Parabéns Pelo seu filho Abençoado Nessi Luísa Nessi É isso? Irmã Depois não fala Não sei Estão pronto Estão pronto É uma bênção De Deus E a cantora Márcia Madeira Continua Bom dia Meu amigo Sebastião Ribeiro De Frey Na Celar E a Laís Moura E Fernando Hoje É o seu dia Amigo Amiral Buqueque Diz Bom dia E a paz Do Senhor Jesus Cristo Márcia Madeira Bom dia Abraço e saudações A mãezinha Do nosso amigo Fernando Ares E a Maria Baiana Bom dia Querida Laís Moura Selma Lopes Bom dia Para você E a paz Do Senhor Seja bem-vinda Selma Lopes E a cantora Márcia Madeira Usa o bonequinho aqui Maria Baiana Bom dia Cantora Jurema de Souza Laís Moura Fernando Ares Hoje Você só vai ouvir Viu Fernando Escute Hoje Não é melodia Inesquecível Hoje É o que? É Hoje É melodia Nova Hoje É o seu dia Fernando Eita Minha querida Doutora Laís Moura Você é benção De Deus Na minha vida E olha aí Quem já está ligado Conosco Ele O nosso querido Cantor Tem mais Tem mais Tem mais Seus amigos São assim São muita gente É bom Aí são Selma Lopes Diz Eita glória Deixa eu só ler aqui mais Maria Baiana Bom dia querida Selma Lopes Deixa eu ver aqui A Maria Baiana Já está com a faixa Aqui toda De parabéns Já está parabéns Já começou a comemorar Selma Lopes Um abraço Minha linda Deixa eu ver aqui Parabéns Aniversário Pasco Zé Ramalho Ela está comentando aqui A Selma Lopes também Deixa eu ver aqui mais Selma Lopes É só vitória Está chegando muito áudio Muito Nós temos que ouvir Vamos ouvir o áudio agora Da Márcia Madeira E em seguida Ouviremos também O áudio Do meu amigo Neurismato Santos Vamos ouvir Aniversário Junto com os céus Muitas felicidades Muitas bênçãos do céu Que Deus resplandeça A luz dos teus olhos Em toda a sua vida Bem feliz Posso estar com o Senhor Deus te guarde Deus te guie E te ajude A caminhar Nos caminhos Da felicidade Muitos anos Com Cristo andar Parabéns meu amigo Fernando Arris Aqui é a cantora Márcia De Campinas São Paulo Muito obrigado Minha querida Cantora Márcia Madeira Que Deus continue Te avançando Ricamente E pode Desmultir sua vida Em nome de Jesus Vamos ouvir O nosso querido Neurismato Santos Fernando Arris Você é um garoto Jogo da música Sacro-evangélica Olha aí Ano passado Te conheci Através da live Do pastor Celan Que você matou A pau Continue assim Pesquisando Sendo um garoto Ouvinte da boa música Sacro-e que Deus te abençoe Feliz aniversário Seu amigo Neurismato Santos Vai toda a gente De Matar o KSA Obrigado Meu querido Neurismato Santos Que Deus continue Te avançando Ritamente E pode Desmultir sua vida Em nome de Jesus E tem mais áudio aqui Da nossa querida Jurema de Souza Vamos ouvir Muito bom dia Na paz do Senhor Jesus Meus queridos Pastor Lilde Irmã Regina Rocha Eu quero Na manhã Desse dia Feliz Um dia festivo Dia do aniversário Do nosso irmão Querido Fernando Arris Fernando Arris Feliz aniversário Que Deus derrame Ricas bênçãos Sobre a sua vida Te dê muita Saúde Muita paz E que você Continue Sendo essa pessoa Maravilhosa Que você é Essa pessoa amiga Essa pessoa Ajudadora Essa pessoa Que a gente Não tem nem palavras Para te descrever Mas que Deus Conhece muito bem Que você Seja sempre Alegre Próspero Feliz Na presença Do nosso Deus E que vive Muitos anos aqui Até Jesus voltar É isso que eu te desejo Muitas bênçãos Dos céus Para você Para toda Sua família E feliz aniversário Que Deus te abençoe Muito Meu querido Fernando Arris O cérebro do Altíssimo Parabéns 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 E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe Parabéns 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 E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E mil venturas Parabéns Parabéns E que Deus te abençoe também Parabéns 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 Muitos anos de vida tem Parabéns E parabéns Pra você, com muito amor A você, igual e hoje Nós já vimos mais uma flor Parabéns Parabéns E que Deus te abençoe também Parabéns 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 Muitos anos de vida tem Parabéns Parabéns E que Deus te abençoe também Parabéns 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 Muitos anos de vida tem Muitos anos de vida tem Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. A história de Deus, dos nossos amados irmãos, nos parabenizando por minha pessoa. Vamos ouvir agora. Tudo bem, Fernando. Para um pouquinho, Fernando. Para um pouquinho, que o programa hoje é diferente. É, nós temos aqui muitos áudios chegando mais e chegando mais. Vamos ouvir a Jane Góes, o que ela tem para dizer também. Em seguida, ouviremos a Maria Baiana e a Laís Moura. Três áudios abençoados para a honra e a glória do Senhor. Vamos ouvir a Jane Góes, lá de Acaraú, aqui no Ceará. É, menino. Finalmente chegou o grande dia, o aniversário do meu amigo Fernando. Que nesse dia, a felicidade seja a sua melhor companhia sempre. Que Deus continue guiando os seus passos e pensamentos, pois há muitas coisas ainda por vir em sua vida. E é preciso continuar de cabeça erguida, sempre e jamais desistir diante das dificuldades. Receba muitas bênçãos em sua vida, com o coração aberto, com saúde e muita alegria. Que essa mensagem seja inesquecível. Que você lembre sempre, pois são muitas as coisas boas que eu desejo para a sua vida. Que seja repleto de tudo aquilo que te faz bem. Isso porque você é uma pessoa muito especial, alguém que eu admiro muito. Muitas felicidades. Um forte abraço aqui da sua amiga, Jane de Acaraú. Que o Senhor venha a cada dia te abençoar. Beijos, meu querido. Felicidades e feliz aniversário. Deus abençoe. Amém, minha querida Jane Góes, lá de Acaraú do Ceará. Que Deus continue te abençoando ritamente e poderosmente a sua vida, em nome de Jesus. Antes de nós ouvirmos o áudio da nossa querida Maria Baiana, eu quero dar aqui a minha salvação também ao nosso querido Luciano Sinho, lá de Camaragibe. O mesmo que é o esposo da cantora Lúcia Vieira. Bom dia na paz de Cristo pra você, meu querido Luciano Sinho. Que Deus continue te abençoando ritamente e poderosmente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir agora a nossa querida cantora Maria Baiana, me parabenizando por mais uma de vida. Bom dia, mas bom dia, mesmo na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor, pastora, abençoada por Deus. Eu estou passando hoje por uma ocasião especial. É isso mesmo, pastor. Hoje eu estou passando porque eu quero dar um grande abraço de 40 para o nosso querido Fernando Arles, que está de aniversário hoje, né, pastor? Parabéns, meu rei. Quer dizer, dê incêndio porque ficou mais velho, né? Mas parabéns pelo aprendizagem, pela experiência que você está ganhando com esse 2.6 aí, né? Que o Senhor Jesus derrama muitas e muitas bênçãos. Que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria, certo? E que essa data repita por muitos e muitos anos, tá bom, meu rei? Que o Senhor derrame muitas e muitas bênçãos sobre você. Receba aí da equipe Rocha Eterna um abraço apertado de coração. E eu quero dizer que sou muito, muito, muito grata a Deus por ter conhecido uma pessoa tão abençoada como você, mesmo que seja através da internet, né? Continua esse menino amável, meigo, cheio de prodigalidade que você é. Olha, não tem nem palavra, tá bom? Mas um beijo bem grande nesse coraçãozinho teu, nesse coraçãozinho grande, que abraça o mundo. Fernando, Deus te abençoa, viu? Jesus te ama, nós também te amamos muito. Parabéns hoje e felicidade sempre, meu rei. Obrigado, minha querida Catarina Maria Baiana, lá do Paraná. Que Deus continue te abençoando lentamente e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. E agora, vamos ouvir a Laís Moura também, me parabenizando esse dia tão especial. E após o áudio dela, ouviremos também o pastor Edgar Martins interpretando Cidade Santa, dando continuidade no nosso quadro Saudade Não Tem Idade. Vamos ouvir a nossa querida cantora, Laís Moura. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos do céu. Que Deus estrandeça, envolta a sua luz, em toda a sua vida. Bem feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie, e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Feliz aniversário, Fernando, que Deus te abençoe. Que Deus continue iluminando a luz dele sobre você. Que você continue esse menino maravilhoso. Esse menino exemplar, esse menino carinhoso. Amo muito você, te admiro, meu querido. Começamos a nossa amizade no Grupo Família com Jesus, no meio do cantor Salatio Santos. Isso mesmo. Tenho orgulho de até hoje continuar a amizade com você, meu lindo. Que Deus te abençoe. Apesar, né, que sempre atrapalho você nas suas caminhadas do dia a dia, chamando, apareça, Fernando. Eu estou caminhando, cantora Laís. Ah, Fernando, não fique bravo, porque agora você disse que eu sou a cover, né, da cantora do Du Paz e Amor, Franciscinha. Olha aí, que uma afirmação. Então receba o abraço, o beijão, o feliz aniversário da cover Laís Moura. Ah, Fernando, feliz aniversário. Te amo, te amo, te amo, te amo. Parabéns, meu lindo. E parabéns aos seus pais também, por ter você, esse orgulho de filho maravilhoso. Parabéns, papai, parabéns, mamãe, parabéns, cunhado, parabéns, minha mana linda, por estar aí com o Fernandinho, né, essa mãe amada que eu amo, como eu queria estar aí para dar para o Fernando 26 pochões de orelha. Mas já que eu não estou aí, papai e mamãe, puxei a orelha dele por mim. Parabéns, Fernando, Deus te abençoe, meu lindo, recebo parabéns da cantora Laís Moura. Obrigado, meu querido cantora Laís Moura, que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Ai, Laís Moura, você é uma bênção de Deus, viu? E obrigado, viu, pelos parabéns, que Deus continue te abençando ricamente e poderosamente a sua vida em nome de Jesus. E agora vamos ver aqui a legenda que o pastor Luiz Ilarindo, que mandou lá de Poperão, ele diz, parabéns, muitos anos de vida, Fernando, Laís Moura e cunhado, deixa o Fernandinho na plateia, cacacacá, e a Márcia Moura já está morrendo com violãozinho aniversário. Salatiel Santos diz, parabéns, meu amigo, o comunicador da simpatia, Fernando, Laís Moura, que Deus te deu mais de 100 anos de vida e saúde com Jesus no meio. A cantora máxima dele diz, hoje é o dia de festa, é isso aí, Maria Baiana já chegou com o seu bolinho, já está aqui comemorando, Jurema de Souza, a paz do Senhor Jesus, e um bom dia, amiga cantora Maria Baiana, Maria Baiana, bom dia, cantora Jurema, é, Márcia Madeira diz, linda, programação, parabéns, Laís Moura e cunhado, está difícil deixar o Fernando quieto, está muito, cacacá. Lúcia Felipe, também lá de Camaradilis, diz o seguinte, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus abençoe grandemente suas vidas. Jurema de Souza, bom dia, a paz do Senhor, amiga cantora Laís de Souza, Laís Moura, Laís Moura, diz, amiga Jurema de Souza, saudades, cantora Márcia Madeira, diz, bom dia, amigo Flávio Sodré, Jurema de Souza, diz, bom dia, cantora Márcia Madeira, deixa eu ver aqui mais, Lúcia Felipe, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, meu prezado irmão, Fernando Áries, que Deus te continue abençoando grandemente vários bolos, tanto do bolo aqui, Fernando, Giane Góes, oi Márcia, beijos, Giane Góes, deixa eu ver aqui a cantora Márcia Madeira, bom dia, Giane, Comunicando com a Giane aqui Deixa eu ver aqui mais Giane Love you, é isso aí Giane Cantora Márcia Madeira, bom dia Por onde anda Lúcio Felipe Estou olhando bem rápido gente Está uma benção para o programa Mas vou assistir depois Pois estou saindo para a vacina Muito bem Lúcio, está certo Daqui a pouquinho mais tarde É ele que vai na segunda dose Isso mesmo, exatamente Uma segunda dose concluindo Por hoje para a glória de Deus É, vou invadir de novo Fernando, é a glória De Assis Ramos Também desejando para todos Para você, bom dia Sou ouvinte da Maria Baiana Seja bem vinda A glória Glória de Assis Ramos Ronaldo Ribeiro vai ter bolo hoje Vai sim Giane, já mandou o seu presente O seu bolo, Márcia Madeira aqui Bom dia amigo de Lucesa Marlene, Afraina Salari Eita menina, já está com o chapeuzinho Cheio de bolo aqui Parabéns meu menino inteligente Parabéns menino inteligente Esse daqui é da Fraina Salari Deixa eu ver o que mais Já está com o papelzinho aqui Com parabéns Maria Baiana Feliz Cantora Márcia Madeira Fernando Ariza Obrigada Cheio aqui Gênio Tom Rota Também está assistindo aqui Já chegou com o senhor O senhor já chegou com o bolo Com várias bolinhas aqui Ivanilda Eugênia Diretamente de Recife Oi Ele diz Cheguei irmão Fernando Para te parabenizar Mestre da Maria Maravilhosa Que fez o senhor Muito bonita A sua mamãe Parabéns Um braço Um forte abraço Ela diz Inquanto esse Está aí Feliz e radiante Pelo aniversário Do seu filho querido Rosane Lima Paz do Senhor A todos Mandei o áudio Para o pastor Wilton Vamos já ouvir Já escutamos não A cantora Márcia Madeira Que parabéns Wilton Regna Rocha Pela linda programação E surpresa Para o nosso amigo Fernandinho Deus vos abençoe Meus amigos Parabéns Glórias ao Senhor E Gêni Glóis Eita que surpresa Mas gente Jurema de Souza Amém Fernanda E Vanilda Eugênia Acho muito engraçado Quando ele diz E Vanilda Eu não te aguento Eu não te aguento Não ouviu É interessante Foi mais Eu vou ficar aqui paradinho Qual é o louvor Fernando Muito bem aqui Muito bem O próximo louvor Que nós vamos ouvir Mas antes de nós Ouvirmos o louvor Com o pastor Edgar Martins Cidade Santa Eu quero dar aqui Meu bom dia também Ao meu querido Missionário Davi Silva De Santo André Está dizendo aqui Parabéns meu amigo Obrigado meu querido Missionário Davi Silva Que Deus continue a pessoa Ricamente e poderoso De sua vida A minha querida Andréia Oliveira Está dizendo aqui Parabéns Obrigado Minha linda Obrigado Minha linda Muitas felicidades A você E um grande abraço Para você E também Minha querida Andreina Oliveira Agora sim Vamos ouvir Com o nosso querido Pastor Edgar Martins Cidade Santa Vamos de louvor E voltamos já já Com muito mais Para vocês Muito bem Daqui a pouco Tem mais áudios Para você Sim Formido no meu leito Em sonho encantador Um dia eu fiz Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar em crianças Em meio a seu cantar Com meu avó Ai pessoas Elasem O�e Em Morena Em love Amora Mora Tiú Xəs Xéus Em Xéus Calle Pai Xéus Xéus Zéus A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A POR DO SENHOR A CIDADE NO BRASIL 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 BOM DIA A PAS DO SENHOR OS NOSSOS PARABENS HOJE VAI PARA ELE ELE MESMO VOCÊ MESMO IRMÃO FERNANDO QUE DEUS TE A BENÇOE PELA PASSAGEM DO SEU ANIVERSÁRIO E QUE VOCÊ CONTINUE SEMPRE SENDO ASSIM ESSA PESSOA LEGAL E MARAVILHOSA E MUITO ESPECIAL PARABENS IRMÃO FERNANDO QUE DEUS NESTE DIA FELIZ CONSIDA O DESEJO DO TEU CORAÇÃO E QUE DEUS SE ABENÇOE CADA DIA MAIS NOS SEUS PROJETOS E EM TUDO QUE VOCÊ VAI FAZER É O QUE EU DESEJO DE CORAÇÃO DA SUA IRMÃO IVANILDA AMÉM QUE DEUS ABENÇOE AMÉM E QUE DEUS CONTINUE TE ABENÇO ELEGENIA QUE DEUS CONTINUE TE ABENÇO ELEGENIA E PODEROS BRUTIR SUA VIDA EM NOME DE JESUS TEM MAIS ABROS AÍ PEM SIM E AGORA VAMOS OUVIR O ISAQUE FERREIRA VAMOS OUVIR O NOSSO QUERIDO ISAQUE FERREIRA É O DIRETOR DA RÁDIO NOSSA ESPERANÇA ISSO VAMOS OUVIR A PARTICIPAÇÃO DO ISAQUE FERREIRA BOM DIA PÁ DE SENHOR ESTOU CHEGANDO AGORA PARA DAR UM FORTE ABRAÇO NO NOSSO IRMÃO E AMIGO DIRETOR DA FA PRODUÇÃO ESSE JOVE TALENTOSO AQUO DEUS CHAMOU PARA UMA GRANDE OBRA NA RÁDIO ESTAMOS COMEÇANDO PELA WEB QUEM SABE FUTURAMENTE DEMOS ABRAM AS PORTA E QUEM SABE ESTAMOS AÍ NU A TV NU A RÁDIO QUE É COMPOSITO DE DEUS ESSE JOVE TEM UM TALENTO MARAVITOSO QUE É O NOSSO JOVE DIRETOR FERNANDO ARES COMPOSITO FERNANDO ARES ENTÃO COMPRAR UM SAPATO COMPRAR UM RELÓGUE COMPRAR FAZER COM QUE O SEU ESTUDIO POSSA SER MAIS AMMPLIADO Né? QUE EU CREO QUE SEJA UMA BENÇA MAS EU VOU TE DAR UM VESICLO UM PRESENTE DENTRO DA PALAVRA DE DEUS QUE SE ENCONTRA NO LIVRO DE ECRESIASTE CAPÍTRO 9 E O VESICLO 8 QUE DIZ ASSIM Em todo o tempo Seja algo As tuas roupas E nunca falte o óleo Sobre a tua cabeça Isso é muito importante Meu querido Talvez o meu dinheiro que eu fosse Daria acabar rápido Logo você querer Demanchar o estúdio Para refazer Mas esse presente tem você guardado no seu coração E tem as suas vestes Sempre algo Você tendo sua alma Sempre limpa na presença do Senhor E andando conforme a sua palavra Certamente você vai Chegar aonde você Espera chegar Aonde é que o jovem Talentoso para o ar Deseja chegar É onde todos nós deseja Não é chegar no ar Um pico de qualquer coisa É chegar na cidade que Jesus Fique preparado para nós Então Fernando Ares Parabéns meu querido Que Deus te abençoe Que você tenha muitos anos de vida Continue isso Passando esta energia Esta alegria Aos nossos corações Deixa Deus te usar Da forma que Ele quer te usar E você é só Mesmo dar lugar E o Espírito do Senhor Vai fazer o resto Por você Amém? Um abraço para todos aí O pastor Ilter Rocha A irmã Regina Rocha Os seus pais Que aí estão Todos os amados irmãos ouvintes Aqueles que já Já lhe parabenizaram Aqueles que vão parabenizar Um abraço para todos Vamos comer bolo Vamos todos Para o Ilter Rocha Parabéns Vamos ouvir Vamos ouvir A próxima participação Para a glória de Deus Vamos ouvir Muito bom dia Meu amigo Locutor Servo de Deus Fernando Ares Muito bom dia A todos os ouvintes Da rádio Vieira Rocha Ilter Aí de Fortaleza Um abraço Para todos vocês A paz do Senhor Jesus Aos meus queridos Amados irmãos Parabéns Felicidades Muitos anos Servo de Deus Fernando Ares Aqui quem vos cumprimenta É o amigo Pastor Sivaldo Costa Diretor da Web Rádio El Shaddai Aqui de Sorocaba São Paulo Brasil Deus abençoe Toda esta família Todos esses ouvintes Aí desta rádio Abençoada Em Fortaleza Viu Um grande abraço Para todos vocês Eu sou amigo Da nossa querida Missionária Cantora Baianinha de Jesus Aqui de Castro Paraná Brasil Estamos juntos Trabalhando juntos Também com o nosso Querido amigo Pastor Francisco José Ramalho Lá de Atlanta Nos Estados Unidos Da América E muitos cantores E pastores Aqui no Brasil Estamos juntos Aí nessa pegada Levando a palavra De Deus Parabéns Felicidade Muitos anos de vida Deus abençoe A todos vocês Desta linda família Wilter Vieira Rocha Em Fortaleza Um abraço A paz Senhor Jesus Obrigado meu querido Pastor Simbal Rocha Que Deus continue Te abençoe Vencendo ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus E antes de nós Ouvirmos nosso Último áudio Antes de nós Prosseguirmos Ouvindo Cícero Togueira Que prazer Quero dar aqui O meu bom dia Também a minha querida Elisabeth Santana Que já está ligada E aí conosco Bom dia pra você Minha querida Elisabeth Santana Que Deus continue Te abençoe Vencendo ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus Vai compartilhando Minha querida Elisabeth Santana Lá de Limoeiro Estado de Pernambuco Um abraço A todo o povo de Deus De Limoeiro Que sempre estão ligadinhos Aqui conosco Em nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente pra você Vamos ouvir Nosso próximo áudio Com o Pastor Lá de El Santos Também me parabenizando No meu dia festivo Vamos ouvir Olá meus amados irmãos Aqui quem vos fala É o cantor e compositor Salatiel Santos Diretamente de São Paulo Neste dia muito especial Quero mandar um abraço Fazer uma homenagem A um amigo muito especial O comunicador O simpático Fernando Ares Para nós seus amigos Fernando Ares Parabéns meu amigo Que Deus continue Te abençoando Te dando muitos anos De vida Que esta sua alegria Sua simplicidade Permaneça para sempre Nós te amamos Obrigado por tudo E que Deus continue Abençoando Com saúde Paz Prosperidade Que todos os seus sonhos Sejam realizados Vá em frente Fernando Ares Deus é contigo E a vitória é tua Em nome de Jesus Parabéns Parabéns Feliz aniversário São os fotos do cantor E compositor Salatiel Santos Um abraço Fernando Ares Com Jesus No meio Amém 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 Meu querido Pastor Salatiel Santos Que Deus continue Te abençoando ricamente E poderosmente Sua vida Em nome de Jesus E agora sim Vamos ouvir o último louvor De hoje Com o cantor Cícero Logueira Ó que prazer Após esse louvor Ouviremos a primeira reflexão De hoje Com o pastor José Gomes Agora nove e três Ó como vou pensar em ti Terra querida Terra que Deus para o seu povo preparou Dizendo mais de para a terra prometida Moisés portanto nesta terra não entrou Porque o povo pecou contra o céu Vendo Moisés como seu lutor Não me envolvido As ordens do céu Todos pecados Até o Moisés carou Ah que prazer A minha vida manterá mais fim Eu não podia vencer a tempestade Mas o rei que venceu por mim A vida nasceu A minha vida manterá mais fim Eu não podia vencer a tempestade Eu não podia vencer a tempestade Já soubeu e venceu por mim Não mais manau o rei de mel Faço agora o cordeiro vivo Que Deus mandou para o povo seu Morreu na cruz e ressuscitou Pra nos levar a Deus de Deus A me trazer a minha vida não terá mais fim Eu não podia vencer no tempo este caminho Mas ouviu que venceu por mim A me trazer a minha vida não terá mais fim Eu não podia vencer no tempo este caminho Mas ouviu que venceu por mim Eita maravilha de Deus Eita maravilha de Deus meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir esse último louvor com o nosso querido cantor Cícero Nogueira Ó que prazer Fechando assim o nosso quadro saudade não tem idade de hoje Pra você que está chegando neste momento Se possível for meu querido, minha querida Vai compartilhando para a glória de Deus E ficando conosco até as seis de amanhã Meus amados e queridos irmãos Muito bem, você está ligado na Web Rádio Rocha Eterna A Rádio do Coração de Deus Hoje com um programa especial Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado de presente pra você Comemorando aqui o 2.6 do Fernando Aires É uma benção do céu que está aqui conosco Nos estúdios da Web Rádio Rocha Eterna E também tem o áudio do nosso amigo Comunicador Eduardo Campos Vamos ouvir agora Vamos ouvir Um bom dia meu querido Wilter Vieira Rocha Minha querida Regina Rocha Que Deus abençoe a todos vocês Um maravilhoso programa Família Um projeto de Deus E eu quero aproveitar a oportunidade Para parabenizar O nosso querido Fernando Aires Por mais um ano de vida Que Deus determine vitória Deus determine muitos anos de vida Muita alegria, muita paz E muitas realizações Segundo a vontade de Deus Na vida do nosso querido irmão Fique na paz É o que eu desejo a você Fernando E a toda a sua família Em nome de Jesus Obrigado meu querido pastor Eduardo Campos Que Deus continue te abençoe E poderosamente a sua vida Lembrando aos irmãos Que logo mais Teremos sim o programa A Luz do Evangelho Com ele Nosso querido pastor Eduardo Campos Com o seu programa Abençoado na UEM Rádio Rocha Eterna E temos mais áudios aí Temos mais alguns áudios chegando aqui Vamos ver de quem é Você é da Laís Moura né Vamos ouvir a nossa querida Laís Moura Ok, 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 ok É nóis meu cunhado É nóis É nóis cunhado Fernandinho Manda bolo pra mim Faz sabor aí Quero bolo Quero bolo Quero bolo do Ceará Quero bolo Vocês vão estar juntas aí hoje Comemorando o aniversário O ano que vem eu vou estar aí Só de raiva Ô cunhado Que dia é seu aniversário Fala pra mim O seu e da minha mana Querida e amada E manda pra mim o nome Da mãe do Fernando O nome do pai Parece que são italianos É difícil Eu não sei falar O seu e da tua mãe Do teu pai pra ela O meu nome é Luísa O nome da minha mãe Minha querida cantora Laís Moura É Luísa Mas para os íntimos Ela é chamada de Nessi E o pai E o pai O nome do meu pai é O nome do meu pai é Saraiva Mas pode chamar meu pai Carinhosamente também De irmão Saraiva Minha querida cantora Laís Moura Muito bem Você está ligado No programa Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado De presente Pra você A Maria Baiana Mandou mais um áudio aqui Sim Vamos ouvir qual é Vamos ouvir o que ela quer dizer pra gente Vamos ouvir o que ela quer dizer pra gente Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Bom dia Bom dia Mas bom dia Mesmo na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Amém Pastor Pastora Abençoada por Deus Eu estou passando hoje Por uma ocasião especial É isso mesmo Pastor Hoje eu estou passando Porque eu quero dar um grande abraço De 40 Para o nosso querido Fernando Aires Que está de aniversário Hoje Parabéns Meu rei Quer dizer Bem sempre Porque ficou mais velho Mas parabéns Parabéns pelo aprendizagem Pela experiência que você está ganhando Com esse 2.6 Que o Senhor Jesus derrama muitas e muitas bênçãos Que você tenha muita saúde Muita paz Muita alegria Certo? E que essa data Repita por muitos e muitos anos Tá bom Meu rei Que o Senhor derrame muitas e muitas bênçãos Sobre você Receba aí da equipe Rocha Eterna Um abraço apertado de coração E eu quero dizer Que sou muito, muito, muito grata a Deus Por ter conhecido uma pessoa tão abençoada como você Mesmo que seja através da internet Continua esse menino amável Meigo Cheio de prodigalidade que você é Olha, não tem nem palavra, tá bom? Mas um beijo bem grande nesse coraçãozinho teu Nesse coraçãozinho grande Que abraça o mundo Fernando Deus te abençoa, viu? Jesus te ama Nós também te amamos muito Parabéns hoje E felicidade sempre, meu rei! Obrigado, minha querida Doutora Maré Baiana Que Deus continue te abençoando ricamente E poderosamente a sua vida Em nome de Jesus E temos aqui mais dois áudios Que chegaram Bom dia A paz do meu Senhor Jesus Temos aqui o cantor Oscar J.B.G. Aqui da cidade do Rio de Janeiro O cantor, o compositor, o locutor Ok? E eu quero agradecer a Deus aí pela sua vida E o dia já estou enfrentando um feliz aniversário Que Deus continue nos fortalecendo Para todos nós aqui Para descer a luz, tá bem? E eu estou entrando em contato com meu irmão aí Através da minha irmã na fé Maria Baiana Jesus Vale, caixa e Paraná Amém, meu irmão? Diga, Jesus Mais uma vez E a vitória nossa Em nome de Jesus Diga, os parabéns 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 Amém 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 E poderosamente a sua vida Em nome de Jesus E agora vamos ouvir a primeira reflexão de hoje De hoje Para a glória de Deus Com o nosso querido pastor José Gomes Moreno Por título A visão da nova cidade Vamos de louvor E já já ouviremos mais áudios De todos vocês Que sempre estão ligados aqui Na nossa programação Da web rádio Rocha Té Que é o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Vamos ouvir A visão da nova cidade E o João via a santa cidade A nova Jerusalém Que Deus descia do céu Adereçada como uma esposa Ataviada para seu marido Apocalipse 21, verso 2 Para Deus Ela é o seu templo Ou o tabernáculo Para Cristo É a sua esposa Como uma cidade A nova Jerusalém É o lar dos santos Uma cidade celestial Uma santa cidade Essa cidade tem seus maravilhosos Esplendores Pois tem a glória de Deus Glória de Deus Uma palavra quase inexplicável Incompreensível O versículo 16 e 17 Dão as dimensões da cidade A nova cidade A nova cidade tem o seu muro de jaspe Esse muro tem os seus alicerces Adornados com pedras preciosas Tendo o nome dos doze apóstolos Do cordeiro Há doze portas desse muro Cada porta é uma pérola E o nome das portas São as doze tribos de Israel Há um contínuo culto de adoração E comunhão com Deus Nela brilha a glória de Deus E do seu cordeiro Nessa cidade nunca haverá noite Tampouco precisa de sol Nem de lua Ou lâmpada ruma Os servos de Deus Sempre Contemplam o rosto do Senhor E o seu nome está em sua fronte E os servem de dia e de noite E reinarão para todos sempre Nunca entrará nessa cidade Nenhuma coisa imunda Abominação Ou o que diga mentiras As portas da cidade Nunca se fecharão A luz da cidade brilha continuadamente A santa cidade A nova Jerusalém O próprio Deus habita com o homem Lá não há tristeza Todas as coisas são novas No primeiro livro da Bíblia Gênesis Lemos de um paraíso perdido Em consequência do pecado No último livro da Bíblia O livro das visões É nos revelado um novo paraíso No qual o pecado nunca poderá entrar Dentro da cidade santa Está o trono de Deus e do Cordeiro Do trono sai um rio da água da vida De uma e de outra margem do rio Cresce a árvore da vida Que dá doze espécies de frutos E dá seus frutos de mês em mês Suas folhas servem para a saúde das nações Notai nesta revelação A sete glórias dos remidos Não haverá maldição Essas palavras são fiéis e verdadeiras Elas nos dão segurança, certeza Eis que venho sem demora A certeza da sua vida é iminente Os que guardam esta profecia Serão abençoados e bem-aventurados João quando viu tudo isto Ficou no distância Ficou fora de si Caiu de joelhos diante do anjo Que lhe mostrava estas coisas Caiu sobre seu rosto para o adorar E ele lhe disse Guarda deve fazeres isto Adora Deus João ficou confundido Mas o anjo o repreendeu Mas também o confortou A adoração não deve ser feita A uma alta casta de anjos Ou santos glorificados Não, não Adorar um homem É um grande pecado Que Deus nunca tolera Capítulo 22, verso 14 do Apocalipse Lê o seguinte Bem-aventurado aquele Que lava suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenha o direito De entrar na cidade Pelas portas E se chegar Ao árvore da vida A desobediência de Adão Acarretou a perda do direito De chegar Ao árvore da vida Mas o segundo Adão Cristo morreu E nos reconquistou Esse direito Graças a Deus O antigo testamento Termina com o sol da justiça E o Apocalipse Que é o último Do novo testamento Termina com A estrela da manhã Jesus é a fonte A raiz A existência de Davi Depois da linhagem de Davi Vem Cristo Que derramou Seus Espíritos O Espírito Santo No dia de Pentecostes O Espírito Santo A noiva E a igreja Sempre dizem Vem O capítulo 22 São as últimas coisas As últimas Advertências Aos modernistas Aos ateus Aos críticos Aos que adulteram Aos que tiram Parques da palavra De Deus Então segue o aviso final Eis que vem o prete A primeira palavra Que ouvimos A boca do homem E está registrada Na Bíblia É quando o homem Estava perdido No pecado E na sua angústia E desespero Clamou Senhor Ouvi a tua voz Soar no jardim Que vi medo de ti Porque estou nu Por isso me escondi Que condição triste E terrível Afavorado e nu A consciência Atormentando E escondendo-se De Deus Mas Deus é Pai Retire o homem De sua nudez E lhe põe uma coberta Com peles de uma vítima Alguém morre em seu lugar Deus promete-lhe um filho O qual havia de esmagar A cabeça da serpente Enganadora Através da visão de Patmos Deus mostra ao apóstolo João Tudo aquilo Que preparou para o homem Preparou para mim Preparou para você Para sua família Para todos que creem Jesus Cristo Nosso Salvador É a última oração da Bíblia Ora bem Senhor Jesus Aceita Cristo Para que você entre Nessa grande cidade A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vocês Esta é a mais linda história A doce história Entre o homem e seu Criador A doce história Que jamais foi contada ao mortal A história da redenção Mensagem final da Bíblia Quem tem sede venha E quem quiser Tome de graça Na água da vida É o último convite Ao arrependimento Que se acha na Bíblia Aceita Cristo hoje E você será feliz Juntamente com sua família Amém Aproveite as melhores condições de mercado Passadores e o consórcio Entra com Com o irmão Vicente Marcolino 88002741 Planos em até 180 meses Para imóveis Adquira também seu carro Ou sua moto Lance facilitado E lance fixo Ligue agora E fale com o irmão Vicente Marcolino 88002741 Faça seu consórcio hoje É mais barato Utilize também seu FGTS Saiba mais com o irmão Vicente Marcolino Com o fone 88002741 Muito bem queridos Estamos de volta Com o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente pra você Hoje todo especial Em comemoração Ao meu aniversário E eu quero Desde já Agradecer ao meu Deus Por mais um ano de vida Que o Senhor está me concedendo E em segundo lugar Agradecer também Pelo convite Nosso querido irmão Wilter Rocha E também da sua esposa Irmã Regina Rocha Obrigado irmão Wilter Irmã Regina Pelo caloroso convite Que você fez Não só Como a mim Como também A minha mãe Que Deus continue Te abençoando Ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus É um prazer É um prazer Este ano de vida Que o Senhor Eu tenho te concedido A você A sua mãe O seu pai A toda A sua família Deus abençoe Maravilhosamente Agora eu tenho aqui Um pedido De louvor E eu não posso Deixar de atender É o pastor Amadeu Alencar Lá da cidade De Guaiúba E ele diz Parabéns Pelo seu aniversário Deus te abençoe Em tudo Todos os dias De sua vida Fernando Obrigado Meu querido pastor Amadeu Alencar Que Deus continue Te abençoe Ricamente E poderosamente A sua vida E um abraço Para todo o povo De Deus de Guaiúba Sempre ligados Aqui conosco Em nossa Programação Aqui da Web Rádio O GTR Você está no nosso programa Melodias Inesquecíveis Traz no ano passado De presente Para você É e ele pediu O louvor Da Elizabeth Miranda O sonho De José E nós vamos atender Com muito prazer Com certeza A minha pastora Amadeu Alencar O que iremos fazer? É e ele pediu E lá vem o chão O que iremos fazer? E lá vem o chão O que iremos fazer? Suja só as vestes de sangue Que talvez será o rei E aos seus pés Iremos nos proxar E era assim E era assim E são minutos E não fiz o céu A caminhada feita Contra o século de Deus Mas eles não sabiam Mas eles não sabiam O que iremos fazer? O que iremos fazer? O que iremos fazer? Este ano todo vai passar Faça como você quiser E ele nunca perdeu a fé Continue a sonhar Quando Deus escolhe alguém Pra ser vencedor Ele vira o cativeiro Faz o prazo ficar forte E o caindo se levantar E aquele que for extravo Deus levanta para a confesa Assim como for dizer Eu dou a sua fé Você também é um vencedor Continue a sonhar E era assim E são minutos E vão desfazer A cama estava feita O prêmio do século de Deus Mas eles não sabiam O que iremos fazer? 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 Muito bem, querido Muito bem, queridos Vocês acabaram de ouvir Esse velhíssimo louvor Da nossa querida cantora Beth Miranda Os sonhos de José E essa foi A pedido do nosso querido Pastor Amadeu Alencar Lá de Guaiúva Um abraço para você Meu querido Pastor Amadeu Alencar Que Deus continue Te abençoando ricamente E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus E vamos ouvir mais Mais um áudio aqui Para a glória de Deus Diretamente da Rádio Cantinho Verde De Campinas Vamos ouvir para a glória de Deus Aqui no nosso programa Fernando Láez Bom dia a você Bom dia a todos os familiares Parabéns muito mais Saúde e felicidade a você Olha, parabéns aí Pelo seu trabalho, né? Estou conhecendo você Através da nossa queridíssima Maria Baiana, né? Cantor, composor, apresentador E locutor agora também A Maria Baiana, né? E a toda a equipe Dessa grande emissora, né? Também quem é o Padre Winter, é isso? Rádio Rocha É legal Olha, mais uma vez Parabéns muito mais Saúde e felicidade, né? Que Deus abençoe você E toda a equipe Dessa grande emissora Abraço, tchau, obrigado Jair Camarista de Campinas, hein? Abraço, tchau, obrigado Amém, meu querido Que Deus continue Te abençoe ricamente E poderosamente Sua vida Em nome de Jesus Obrigado, meu irmão Aqui sou o Wilter Rocha Da web rádio Rocha Eterna Aqui em Fortaleza No Ceará Fique à vontade Pode participar conosco É um prazer imenso Receber A sua presença Aqui nos nossos programas Louvado e agradecido A cantora Andréa Nascimento Andréa Nascimento A nossa querida cantora Andréa Nascimento Pra você que ainda não conhece Pra você que deseja Ela embrá com muito prazer A nossa querida cantora Andréa Nascimento Começou seu início de ministério Em 1987 Onde ela lançou Em primeira mão Seu primeiro LP solo Que tem por título Deus Tudo Sabe Deus Tudo Sabe Foi o seu carro-chefe Na época Em 1937 Na qual Nós iremos ouvir Nesse momento O hino Deus Tudo Sabe Na voz da cantora Andréa Nascimento Parabéns de Deus Aqui no quadro Minha vida Meu indigno Pode ser o outro Até a noite Se escuta Com seu poder E a sua glória Aparecer E o mundo inteiro Não acredita Eu quero ver O meu Deus É Pode ser Onde durar Teu sofrer Pode ser Triste O teu dia Sem milho E sem dúvidas Pode ser Que os teus planos Todos Caíram Por terra Mas levam nesses Zagueiros Lutando E levando a cruz Tudo Sabe Deus Chico Temba De sua grande Apesar Deus Todo Sabe Que Ele é teu Sobre-te E o meu Deus Amém 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 Pode jurar seu sofrer, mas o socorro de Deus lhe adora e vencer. Todo o teu branco calado, Deus me adiantou comigo. Se Ele sabe o que sentes em teu coração, Deus tudo sabe de perto. Todo o Senhor conhece, mas permanece na terra lutando e levando a cruz. Deus tudo sabe, Deus te compreendor, Deus me adianta. Deus tudo sabe, Deus te compreendor, Deus te compreendor, Deus te compreendor. Deus te compreendor, Deus te compreendor, Deus te compreendor. Deus te compreendor, Deus te compreendor, Deus te compreendor. Muito bem, queridos, vocês acabaram de ouvir esse belíssimo hino Deus Tudo Sabe, o seu primeiro carro-chefe da nossa querida cantora Andréa Nascimento, gravada em 1987. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, e eu estou aqui, eu estou aqui que eu quero mostrar aqui para os irmãos aqui, este belíssimo LP aqui da nossa querida cantora Andréa Nascimento, que ela lançou esse belíssimo LP, Deus Não Tem Neto, que neste LP contém canções conhecidas por todos vocês, e também tem canções também, tanto como da nossa querida cantora Adriana Nascimento, como também do nosso querido pastor Eduardo Silva, que o mesmo também cedeu essas belíssimas canções para a cantora Andréa Nascimento de gravar com Deus Não Tem Neto, Gota Certa, Deus Transforma, Fogo Puro, Depende de Você. Aqui tem apenas quatro canções que ele cedeu também. E também tem outras aqui também que ele cedeu como Empecilho na Igreja, Eu Creio Sim, Lavareda de Fogo, e a última também, fechando o lado bem como Crente Mais ou Menos. São canções que são letra em busca do nosso querido e amado pastor Eduardo Silva. E também em 1992, ela lança seu terceiro e último LP, fechando assim seus lançamentos em LP, que tem por título Quero Te Abraçar, Jesus. E dentro das canções que também o pastor Eduardo Silva também cedeu para a nossa querida cantora Adriana Nascimento, tem uma delas que vamos ouvir nesse momento, que tem por título Entrar no Céu. Vamos ouvir esse belíssimo hino para a glória de Deus. E na volta voltaremos, dando continuidade com o nosso quadro Minha Vida, uma mistéria de hoje. Vamos ouvir Entrar no Céu com Andréa Nascimento. Tente imaginar no Céu Tente imaginar a glória de Deus, Pois o Céu Tente imaginar a glória de Deus, Pois o céu não é um lugar tão distante daqui. E gostei, eu só adoro dizer, Bem-vindo ao Lá de Amar. Na vida do Messias, grande gozo e alegria, todo salvo sem dia. No mar de Amar. No mar de Amar. No mar de Amar. Com as suas vestes brancas vão com Cristo se encontrar. E se ficar enxergando, estarão se lamentando, porque não me preparei. Enquanto isso, a Igreja Santa estará se orientando na presença do Rei. Eu quero entrar no Céu cantando e entrar cantando sim. Eu quero entrar no Céu cantando e entrar cantando sim. Canta no moreno de Vitória Rovarei a Deus da Glória Quando chegar o brome. Sempre se guarda, se adora Encontra-se a tua vida Em uma situação Com o seu nome tão ligado Certamente estarias Em condenação O certo é a tua vida Antes que seja tarde Pra se preparar Só que não faço as vestes Com o sangue que eu mordei No favor de um céu Cantar Eu quero entrar no céu Cantando E pra cantando Eu quero entrar no céu Cantando E pra cantando 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 Eu quero entrar no céu Cantando E pra cantar Eu quero entrar no céu Cantando Eu quero entrar no céu Quando eu chegar Eu quero entrar no céu Eu quero entrar no céu Cantando Eu quero entrar no céu Eu quero entrar no céu E pra cantando Eu quero entrar no céu Esse hino Esse hino que faz parte do seu terceiro e último LP Que ela lançou em 1992 Por título Quero te abraçar Jesus No início de 1998 A nossa querida cantora Andréa Nascimento Ela lança seu último CD Fechando assim o seu início de ministério Que tem por título Possibilidades Uma das canções que contém Neste belíssimo CD É a canção Deus está no controle de tudo E também A nossa querida cantora Andréa Nascimento A mesma Ela está morando atualmente Nos Estados Unidos Na Flórida Onde ela e seu esposo Continuam morando Para a glória de Deus E a nossa querida cantora Andréa Nascimento Deixou para nós Um excelente legado Para todos nós Que gostamos das suas canções Mas as suas canções Jamais não serão esquecidas Para a glória de Deus Vamos ouvir Possibilidades Com a nossa querida cantora Andréa Nascimento E voltaremos já Com a conclusão Do nosso quadro Minha Vida No Ministério de hoje Amém Vitória na Na Castanha Mas não se interina Batalha Você precisa esperar Segura o meu coração Segura o meu coração A Deus com certeza A Deus com certeza A Deus com certeza Diga o prato, Deus é o forte, minha voz é Cristo. Diga o prato, Deus é o forte, minha voz 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 é a acalmar, contra caça e das mãos clamando. Você precisa esperar Seguir o meu coração A Deus com certeza Ele acalma os mentos É poder na fraqueza Na fraqueza De confiar Eu sou forte De confiar Eu sou lindo De ilustrar Eu sou forte De reforçar É isso De aflado Eu sou forte De aflado Eu sou lindo De aflado Eu sou forte Minha força É Cristo Eu sou forte Eu sou forte De aflado E esse foi Mais um quadro Minha vida Meu ministério De hoje Onde contamos A biografia E o início De ministério Da nossa querida Cantora Andréa Cimento E no nosso próximo quadro Minha vida Meu ministério Da semana que vem Da semana que vem Estaremos contando A biografia E o início De ministério Do nosso querido Pastor Jorge Você não pode Você não pode perder Meu querido Minha querida Aqui no quadro Minha vida Meu ministério E esse foi o mais do quadro Minha vida Meu ministério Com a nossa querida cantora Andréa Cimento Muito bem Muito bem Vamos ouvir o áudio Que o pastor Zé Ramalho Nos enviou E também Uma irmã Também enviou um áudio E nós vamos ouvir Os dois áudios agora Para a honra e a glória Do Senhor Jesus Cristo Bom dia Deus abençoe a você A toda a sua família E que tenha realmente Grandes felicidades Um bom dia Mas um bom dia mesmo Para a glória de Deus Amém Meu querido Pastor Zé Ramalho Que Deus continue Te abençoando ricamente E poderosimente Sua vida Em nome de Jesus Vamos ouvir o próximo áudio Para a glória de Deus A paz do Senhor Jesus Bom dia Para todos os ouvintes Da rádio Rocha Eterna Gostaria de dar os parabéns Para o locutor Fernando Aires Que está aniversariando Hoje Deus abençoe Sua vida Locutor Gostaria também De mandar um abraço Para a nossa Querida Baianinha De Jesus Que está também Ouvindo a programação Aqui quem vos fala É a cantora Silvana Braga De Campinas São Paulo Brasil Obrigado Minha querida Cantora Silvana Braga Que Deus continue Que Deus continue Te abençoando Ricamente E poderosimente A sua vida Em nome de Jesus Vamos ouvir Esse belíssimo Amor de aniversário Para todos Aniversário Antes de hoje Que são esses Aqui Pastor Zezinho Também o meu vizinho Anderson Também o meu amigo David E também o meu amigo Lucas Brandão O filho da nossa Amada irmã Eliane Brandão Amor de aniversário Salve os vósos Que eu faço Neste dia Que esta grata Te repita Muitos novos Seja Senhor Para o sonho E brilho Seu dia E treina A vida Que a glória Do Senhor Te sentirão Dois E todo Que eu te vejo Veja Só Vem dia Tua Caralho Com o próprio céu Que a violência Tu possa ser Já muitas bênçãos Tu pudesses Concentrar Durante esses Anos que já se passou Ainda muitas bênçãos Tu irá passar Pois o Senhor É o mesmo Não mudou Não mudou Não mudou Seja Senhor Que a glória Do Senhor Seguirão De todo Que eu te vejo Seja só Em Tua E te vejo E a tua graça E os outros Deus Esperando Pedecer Deus Pedecer Pedecer Com o que você Pedecer Obrigado, Jesus. Dez horas e um minuto. E agora, agora chegou a hora do bolo. Vamos cantar os parabéns aqui para o Fernando para encerrarmos o nosso programa de hoje. Sim, com certeza. Agradecendo desde já a todos vocês pela participação, pela audiência, pelo carinho de ter compartilhado o áudio conosco para parabenizar o Fernando Aires. O Fernando Aires vai agradecer a Deus e a todos vocês pela audiência, pela participação no nosso programa. Quero aqui desde já agradecer a todos pelo carinho, pela sua audiência. Lembrando aos irmãos que estaremos também reprisando o nosso programa Melodias Inesquecíveis diretamente lá do nosso Instagram, Nantosarema7. E eu claro que eu contarei com a sua companhia e com a sua audiência. E nossa reprise do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Trazendo o passado de presente para você. E você pode rever também através da nossa página no YouTube. Daqui a pouquinho vamos passar para o YouTube e você pode rever essa programação abençoada. Vamos cantar agora os parabéns. Vamos agora. Vem para cá, Lili. Vem para a glória de Deus. Deixa eu posicionar aqui. Bate aqui, maravilha, que é melhor. Traz aqui destas belíssimas preciosidades para a glória de Deus. E também é um amor para que, aqui adiante destas belíssimas preciosidades aqui. Preciosidades marcantes. Por toda a minha época, né? Mas são belíssimas preciosidades marcantes para a glória de Deus. Bata diferente para a glória de Deus. Calma, deixa eu posicionar aqui a bicha. Claro. Oh, Glória. Eita. Bota aquele logo da glória. De frente para a glória. Pronto, sim. De frente para a minha pessoa. Passo para a glória. Quanto mais? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Passo para a glória. Justamente. Olha aí. Vem diante destas belíssimas preciosidades. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Adore Deus. Sim, 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 sim Parabéns, parabéns, parabéns Muitos anos de vida, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns E que Deus te abençoe também Parabéns, parabéns, parabéns Muitos anos de vida, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Muitos anos de vida, parabéns E que Deus te abençoe também Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Muitos anos de vida, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Pra você, com muito amor Pra você, que pode hoje Muitos anos de vida, parabéns 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 Muitos anos de vida, parabéns